Oi gente, no vídeo de hoje eu vim fazer pra vocês o vídeo da rotina da noite dos bebês. Então, vamos pro vídeo. Vamos começar porque eles acabaram de chegar da escolinha, então eu tenho que tirar os potinhos deles da mochilinha. A mochilinha deles é essa, acho que vocês já viram. E aqui é os potinhos dos lanchinhos. Aqui tem os potinhos deles, esse aqui é do Davi. Ele comeu tudo, tá escrito Davi Lucas, que é pra eles não perderem. Esse aqui é o da Luísa e ela só não comeu a maçã, porque eu mandei um pãozinho, uma bananinha e uma maçã. Acho que deve não ter dado tempo da professora picar pra ela, a professora dar pra ela ou às vezes ela não quis mesmo. E o da Luísa também tem o nome dela. O potinho deles pra eles levarem pra escola, ele é assim, ó. Ele é verdinho, de pepinos, cebola, tomate, azeitona, esses cubinhos aqui de sal. Ele é tipo de saladinha e eu comprei ele bem baratinho, acho que foi um rau que eu paguei nesse potinho. O da Luísa é igual. E agora eu vou lavar os potinhos. Eles vieram dormindo da escolinha e tava meio friozinho, então a professora trocou eles, colocou essa roupinha. Tava meio friozinho, então ela colocou essa roupinha neles e eles vieram dormindo. Então eu coloquei eles aqui, enquanto eu vou fazer umas coisas já já acordo eles. Pronto, gente, a maçã que a Luísa não comeu eu guardei na geladeira, porque ela nem relou na maçã, então depois eu dou pra ela. Olha a louça que tá aqui, do lanchinho da tarde, do almoço, essas coisinhas. Então eu vou lavar e já volto. Pronto, gente, já lavei tudo, já guardei os potinhos deles, ficou aqui. E eu queria falar pra vocês, que talvez eu vou comprar um potinho de lanchinho novo pra eles, que vem com uma maletinha super fofa, mas eu ainda vou ver. Então se eu comprar, se mudar alguma coisa, eu falo pra vocês. Gente, eles já acordaram, vou colocar eles sentadinhos e dar os brinquedinhos. Eu já dei os brinquedinhos pra eles, agora eu vou dobrar a coberta e preparar o banho deles. Já dobrei a cobertinha, agora eu vou guardar e pegar a toalhinha. Vou guardar a cobertinha e pegar a toalhinha deles, aqui atrás. E já vou preparar tudo aqui em cima da minha cama, pra eu poder trocar eles. Gente, já deixei tudo preparado aqui, a toalha, lencinho, os borrifadores do Davi, esse daqui é de água, esse daqui é de água com condicionador, os pentinhos, talco, fraldinha, roupinha pro Davi, fraldinha, roupinha pra Luísa e os portas-chupetas. Eu vou começar dando banho na Luísa. Gente, aqui está a Luísa, já dei banho nela, ela tá aqui toda embrulhadinha e agora eu vou trocar ela. Vou mostrar os bastidores aqui, que ela tá aqui peladinha e a fraldinha dela. E eu vou passar talquinho em toda a barriguinha, eu já coloquei a parte de cima do body, toda a barriguinha nas perninhas. Põe um pouco de talco assim na mão, pra não pegar direto no tecidinho. Deixa cair um pouquinho assim, ó, mexe a mão assim. Depois esfrega assim. Pronto, gente, a Luísa já tá trocadinha. Eu coloquei uma roupinha de calor, porque tava frio de manhã. É, por isso que a professora colocou o macacão, mas agora tá calorzinho. Aí eu vou pegar o Davizinho, vou dar banho nele e vou colocar a Luísa no bercinho. A Luísa vai ficar aqui no bercinho brincando, enquanto eu vou dar um banho nele rapidinho. Gente, o Davi também tá aqui, todo enroladinho na toalha. Eu já tô no banho. O cabelinho dele tá até molhado, porque eu lavei. E agora eu vou trocar ele, pra ele não ficar com friozinho. O Davi já tá aqui também, vestidinho. Eu penteei o cabelinho dele. O cabelinho dele até molhou a cama, ó. Porque tava molhado, né? Eu sequei o cabelinho dele um pouquinho, penteei. E agora eu vou colocar ele lá no bercinho junto com a armazinha. Eles tão aqui brincando. E enquanto isso eu vou guardar as coisas deles e esquentar a juntinha deles, que já tá pronta. Já arrumei tudo aqui na cama e deixei aqui em cima as coisas que eu vou usar pra eles dormir. Que é a fraldinha do Davi, a fraldinha da Luísa, a meinha que eu vou pôr na Luísa e a toquinha que eu vou pôr no Davi. O Davi já tá de meinha, porque eu coloquei nele, esqueci de pôr na Luísa. Então eu vou colocar só pra dormir. Ele tá meio gripadinho, então eu coloquei antes nele. Então, gente, enquanto eles tão lá brincando, eu vou esquentar a comidinha deles, que eu já fiz, que já tava pronta. Agora já é... deixa eu ver que horário que é. Quase 8 horas, 7h45 na verdade. E aí eu vou dar a comidinha pra eles, porque 8h30 eles tomam mamá pra dormir. Então eu vou esquentar aqui. Deixa eu esquentar. Vou deixar esquentando aqui. Abaixar o fogo, né? Deixar esquentando. E vou dar uma olhadinha na geladeira pra ver o que que eu tenho mais. Eu tenho aqui, já picadinho, batata e cenoura, que também já tá pronta. Aqui, ó, tá vendo? Batatinha e cenoura, bem picadinho. E aí quando o arroz estiver terminando de esquentar já, vou colocar tudo... vai colocar batata e cenoura no meio, vai ficar uma coisa... uma janta um pouco diferente. E ali atrás tem os suquinhos deles, que já estão prontos. Que eu já deixei prontos quando eu fui fazer a comida. Só coloquei aqui pra gelar. E eu já vou tirar, porque eu acho que o arroz já tá terminando de fazer. Então, hoje eu vou tirar os suquinhos e colocar os vegetais. Gente, eu não filmei pra vocês, mas o arroz estava terminando de esquentar. Então, eu coloquei aqui a cenourinha e a batata e desliguei o fogo. Agora, é só colocar tudo nos pratinhos. Colocar nos pratinhos deles e dar pra eles. Gente, eu esqueci de filmar pra vocês, dando a papinha pra eles, o arrozinho pra eles. Mas eles comeram bastante, ó. A Luísa comeu, deixou só um pouquinho. O Davi também comeu. Já tomaram o suquinho, também não tomaram tudo. Eles também enjoadinhos. Não tomaram tudo. E agora eu vou colocar tudo isso aqui pra lavar. Tá vendo? Não tomaram todo o suquinho e ainda ficou um pouquinho. Então, eu vou colocar na geladeira. E como eles não tinham comido tudo o arrozinho, e eu não tinha colocado tudo no pratinho deles, eu vou colocar aqui de volta. O arrozinho que eles não comeram, porque eles deixaram um pouquinho, então não tem problema. E eu vou guardar na geladeira. E amanhã, no almocinho, eu já tenho comida pronta. Não preciso fazer. Então, eu vou colocar aqui em cima. E já vou preparar as mamadeiras, porque já é quase 8h30, já é 8h20. E já faz tempo que eles comeram e eles estão caindo de sono. Então, eu vou colocar, fazer logo as mamadeirinhas. Tô esquentando aqui o leitinho da Luísa. Eles tomam, tipo, aqui o canecão, como ele é... Canecão não, né? Esse jarrinha. Como ele é pequeno, o leite... Ele é bem pequenininho, então... É leite pra uma mamadeira de um só. Então, essa daqui é da Luísa. E eu vou esquentar do Davi. Gente, a mamadeira da Luísa já tá pronta. Eu vou esquentar... Aqui, eu tô esquentando aqui a guarda do Davi. Coloquei a mamadeira da Luísa um pouquinho lá na... Na pia, pra poder... Esfriar um pouquinho. Mas eu tô esquentando aqui a do Davi. E eu vou colocar agora a mamadeira dele. Pronto, gente. Já fiz a mamadeira dos dois. E agora, eu vou dar pra eles. Eu não vou filmar, porque é meio difícil filmar. E dar a mamadeira pra eles. Mas eu vou dar uma mamazinha pra eles. Pra eles poderem dormir. Gente, tô falando baixo. Porque a Luísa já tá dormindo. E eu acabei de dar uma mamazinha pra ela. Ela tomou tudo, tá vendo? A mamadeira do Davi ainda tá ali. Porque eu tenho que dar uma mamá pra ele. Mas a Luísa eu já dei. Ela já tá dormindo. E agora eu vou dar uma mamazinha pro Davi. Gente, o Davi também tomou tudo. Ficou bem pouquinho aqui dentro, como vocês estão vendo. Mas ele também tomou tudo. E ele já tá dormindo. Depois eu mostro pra vocês. Mas eu vou lavar tudo agora. Gente, as mamadeiras eu já lavei. Só falta isso aqui, que foi do jantar, né? Então eu vou lavar e já mostro pra vocês. Já lavei. Tá tudo limpinho. E eu vou mostrar os bebês lá pra vocês. Gente, eu já cobri a Luísa. Já coloquei a chupetinha nela. E agora eu vou cobrir o Davi, com essa mantinha aqui, né? Com a fraldinha dele. E vou colocar a chupeta nele. Gente, já cobri os dois. Os dois. Coloquei a minha Ana Luísa. Toquei o Davi. Tirei os brinquedinhos. Já cobri. Já coloquei a chupeta. E agora eu vou jantar. E fazer minhas coisas. Vou jantar, tal. Assiste minha novela. Porque já é 8h40. Então faz só 10 minutos que minha novelinha começou. Então eu vou começar a assistir. Vou pôr o pijama e tal. Vou fazer minhas coisas. Mas a rotininha dele já acabou. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijos. Talvez amanhã, se eu acordar, tipo, cedo. Porque eu tô indo dormir bem tarde. Então eu não tô conseguindo acordar cedo. Mas se eu conseguir acordar cedo, eu faço uma rotininha deles. Da manhã, uma rotininha da tarde. Pra vocês. Porque essa daqui é a rotininha da noite deles. E quem sabe eu não faça uma minha, né? Então eu espero que vocês gostaram do vídeo. Beijão e tchau, tchau. Tchau. Tchau.